Fala galera, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, falo diretamente aqui do showroom da AZ Sports em Sorocaba. Primeiramente eu queria passar algumas informações para vocês, algumas atualizações que nós fizemos no sistema de e-commerce da AZ Sports. O nosso site é o www.azbrasil.net.br. A gente fez uma troca de plataforma agora, no final do mês, visando aprimorar ainda mais o sistema de e-commerce da AZ Sports. Melhoramos todas as sessões de produtos, nós redirecionamos os produtos nas sessões corretas, colocamos os fabricantes também. Se o cliente preferir fazer uma procura pelo fabricante, está muito mais simples. Ou se o cliente preferir fazer uma procura por um determinado equipamento, por uma determinada peça, também está muito mais simples. Uma plataforma muito mais rápida, muito mais intuitiva, com as sessões totalmente repensadas para facilitar a vida dos nossos visitantes na web. Então se vocês tiverem alguma dúvida com relação a nova plataforma, pode procurar a gente, a gente está online das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Tanto na plataforma tem um sistema de atendimento online, quanto no WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 974030368, nosso código diário é o 15h, também das 9h às 17h. Muitas das vezes vai ser eu que vai estar no atendimento, você vai falar direto comigo, ou com qualquer outro operador que estiver no atendimento, tá certo? Vou passar também algumas atualizações de pagamento da plataforma, é um compromisso que a gente tem de divulgação de dados dos nossos clientes. Nós somos auditados por uma empresa americana que certificou o nosso sistema de e-commerce para o sistema de pagamento transparente. O que que significa isso? O sistema transparente, ele dá muito mais agilidade na hora da compra, não tem necessidade de fazer o duplo cadastro. Ah, você faz a compra conosco, depois na hora de fazer a compra no cartão de crédito, você tem que fazer o segundo cadastro. A partir desse mês, o sistema ele é transparente, em toda aprovação de compras via cartão de crédito, seja parcelada, seja vista, enfim. Ela é aprovada diretamente na plataforma, lembrando que a plataforma não retém dados, tá? Ela somente recebe a aprovação e atualiza o status do pedido para aprovado. Para isso, houve um investimento de tempo, houve um investimento financeiro, para que a gente pudesse ter essa certificação. São poucas lojas que têm esse tipo de certificação, esse tipo de agilidade na hora da compra. E a gente teve essa felicidade de receber essa certificação. É uma certificação de 256 bits, não existe nenhum tipo de compartilhamento de dados, nem de status, nem de aprovação, de nada. Todo o tráfego disso foi auditado e certificado para que isso ocorra. Uma outra informação importante, que a gente reafirma o nosso compromisso com os nossos compradores em todo o Brasil, nós não divulgamos dados de ninguém dentro da plataforma de e-commerce ou dentro do nosso sistema de vendas. Nós não compartilhamos dados com nenhuma empresa, nós não vendemos dados para nenhuma empresa, nós não fazemos parte de nenhum banco de e-mails, tá certo? Nós não enviamos spam para ninguém. Esse é um compromisso que nós temos desde o início da empresa, para que os nossos compradores tenham total confiança naquilo que a gente faz, que é somente vender equipamentos de airsoft, paintball e airguns. Nós não vendemos dados, nós não vendemos juros de banco, nós não fazemos nada disso, tá certo? Nosso equipamento que a gente vende está aqui atrás. Airsoft, equipamento esportivo para diversão, para treinamento. E esse é o nosso compromisso, tá? E isso a gente deixa bem claro. Muitas empresas, aí você acaba fazendo um cadastro, um simples cadastro na empresa, começa a chegar e-mail de tudo que é lugar, porque a empresa acabou vendendo os seus dados ou compartilhando os seus dados. Nós não fazemos isso, tá? Deixo bem claro isso para todos e somos auditados por esse compromisso também. Outra novidade, o sistema de boleto está disponível também. O sistema de boleto, ele gera um desconto também. É o mesmo desconto para pagamento por depósito em conta, porém ele leva dois dias para ser aprovado por causa da compensação bancária. Se você for fazer um depósito em conta, o seu pedido passa a ser aprovado automaticamente no dia. Se você fizer um depósito em boleto ou fazer um pagamento em boleto, demora dois dias para ser aprovado, vai ser aprovado, não tem o menor problema. Porém, existe um prazo para isso, que é o prazo da compensação bancária, tá certo? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição nos canais de atendimento que eu informei a vocês, tá? Muitos clientes perguntam para mim, poxa, por que você não faz um vídeo explicando o sistema de e-commerce? Então, está aí o vídeo. O que vocês tiverem de dúvida, pode me chamar, chamar os atendentes que a gente está à disposição, tá certo? Qualquer dúvida, me chame sobre isso. Agora, um segundo assunto que eu vou estar demonstrando para vocês aqui. Já faz algum tempo que eu queria mostrar essa DMR para vocês. É uma DMR que já faz parte do nosso acervo aí já há aproximadamente dois anos. É uma GR25 da G&G, a classe Sniper, GR25 DMR. Ela tem duas classificações, a GR25. Ela tem a SPR e tem a DMR. No caso, eu vou mostrar para vocês a DMR. Ela é uma EG Full Metal, da classe Top Tech G&G. Uma classe Full Metal. A G&G trabalha com duas classes de produtos. A Combat Machine e a Top Tech GT. Significa Gun Tech. G&G, para quem não sabe, é um fabricante em Taiwan. O que significa G&G? Significa Guai Nguai. São dois irmãos com o sobrenome Guai. E acabou criando a marca G&G. A G&G, ela fabrica desde equipamentos de Airsoft até o sistema de álbuns, até BBs, até acessórios, até camisetas. Enfim, é um fabricante completo. Eles pensam muito na qualidade e na durabilidade dos equipamentos que eles produzem. Então, não é um equipamento de baixa qualidade, não é um equipamento mal ajustado, não é um equipamento que dá índice de manutenção. Muito pelo contrário. É um excelente equipamento. A gente trabalha com G&G desde a inauguração da G&G lá em Taiwan, que eles começaram a fazer as exportações e tudo. Nosso importador também começou a receber aqui no Brasil. Isso em meados de 2012. Eu posso dizer para vocês que não existe índice de manutenção de G&G. O pessoal que vem aqui com G&G é somente para fazer reposição ou para fazer algum ajuste de upgrade. Um upgrade simples, um upgrade de mola, uma vedação, uma troca de pistão que desgastou, uma troca de pistão com dente de metal para poder aumentar o FPS. Não vou entrar no mérito de aumentar o FPS. Isso é uma coisa que cada um sabe aí, tem para si. Enfim, esse é o resumo que eu faço da G&G. Extremamente confiável, muito bem acabado e um equipamento que já está em linha há algum tempo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A G&G DMR SR25 Sniper, tá? Vocês terem uma ideia, o comprimento dela com o supressor, acompanha o supressor, é 1,20m, tá? Então, vou ficar... Aqui ela ainda está sem o supressor. O sistema de disparo dela é um sistema somente semi e safe, não tem full. DMR clássica não existe full, tá certo? O sistema de alça e massa é um sistema flip-top, é um sistema com alça e massa rebatível. Também facilita o dia que você tiver um scope aqui, uma mira. Bastou rebater, bem simples, não precisa fazer deslocamento, não precisa ter um trilho para fazer deslocamento, porque aqui a mira rebate. Ela também já acompanha o sistema de bipé. Na verdade, não é o bipé que acompanha, é o suporte de bipé, tá? 360 graus. Aqui, a esfera gira 360 graus se você colocar o bipé, para você ainda caracterizar mais a classe DMR. Ela tem um sistema, que é o sistema de bolt-cat, tá certo? Sistema que você trava o bolt-cat dela, ou se você trava, para você fazer a sua regulagem de hop-up. Aqui está travado. A shared handle recuada. Terminou de fazer o seu ajuste de hop-up, você vem aqui, aperta o botão bolt-cat, e está travado, ou está coberto. Ela vem com algumas marcações da G&G. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? Acompanha também o supressor. O supressor está aqui, tem 32 centímetros, 320 milímetros de supressor. É uma peça também bem interessante, bem simples de instalar. Ela vem com o suporte e vem com a presilha, para você encaixar e fazer a fixação dele. Pronto. Aqui você já tem a ideia do tamanho da EGG, tá certo? Na minha opinião, é uma DMR que é extremamente robusta, muito bem acabada, vale muito a pena. O preço custo-benefício é muito interessante, são 390 FPS, 390 a 410 FPS, com BBs 020, tá? O magazine dela não é magazine padrão M4, é um magazine para DMR, padrão SR25 ou padrão GR25, no caso G&G, para 50 BBs, tá certo? É o magazine Hellcap para 50 BBs. O que ela acompanha na caixa? Ela acompanha o sistema de cover rail. O que é um cover rail? É o tapa trilho. Ela vem com tapa trilho. São dois tapa trilhos para os dois lados do risco. Ela acompanha o speed loader, acompanha o magazine, acompanha o manual, acompanha a vareta de limpeza. Ela não acompanha a bateria e carregador, tá? A gente recomenda você usar uma bateria lipo, 7.4 nela, para você poder ter sempre a sua EGG com o melhor desempenho possível e com todas as peças internas preservadas, tá ok? Então, pessoal, tá aí, ó, GR25, G&G, Sniper, parcela em 12 vezes no site da Z Brasil, com todos os benefícios que eu passei para vocês. Esse é um produto que ele acaba muito rápido, o importador recebe e acaba e aí uma nova importação demora em torno de dois a três meses para chegar novamente, tá? Então, quem está disponível, quem está afim de comprar uma DMR, essa é a hora. A EGG tem um excelente acabamento, tem um ótimo histórico, é uma fábrica muito bem conceituada, vale muito a pena o equipamento, beleza? Qualquer dúvida, a gente está online aí, das 9 às 17 horas. Valeu, pessoal, sem perfil, obrigado, tamo aí.